...disto biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, não publicada no Diário do Legislativo. O ofício da senhora Lucimar de Carvalho Medeiros, engenheira agrônomo do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, encaminhando a apresentação sobre fiscalização de agrotóxicos apresentada na 90ª Semana do Fazendeiro, ocorrida no Campo de Viçosa. O ofício da deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, convidando essa comissão para participar da audiência pública que ocorrerá no dia 19 de setembro às 14h30 nesta Casa, com a finalidade de debater os prejuízos causados à comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280. Informa também o recebimento do ofício do senhor Antônio Leite do Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, publicado no Diário do Legislativo, em resposta ao requerimento 1.796, de 2019. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 973-2019, em turno único, do qual designou como relator o deputado Gustavo Santana. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater as questões de licenciamento ambiental e da cadeia produtiva do polvilho, especialmente nos municípios de Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que solicita seja realizada audiência pública para debater sobre o possível decreto de privatização do SEASA Minas. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento assinado pelos deputados Coronel Henrique, Inácio Franco, Betinho, Pinto Coelho, Gustavo Santana, em que os deputados requerem ser informados à presidência desta Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento, sustentável em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir, que está publicado no site, no portal da Assembleia. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento assinado pelos deputados Coronel Henrique, Inácio Franco, Betinho, Pinto Coelho e Gustavo Santana, em que requerem ser informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 da secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir, que será publicado no portal da Assembleia. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo à presidência ao deputado Inácio Franco. Requerimento do Coronel Henrique, que, nos termos do artigo 4º da Deliberação da Mesa, de número 2.705, de 23 de abril de 2019, que sejam encaminhados ao presidente desta Casa os seguintes temas para serem enfatizados na exposição de prestação de contas da gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ser realizada em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Informações sobre quais municípios mineiros já implantaram o Serviço de Inspeção Municipal, o SIN, e quais já aderiram ao Sistema Estadual de Inspeção, o SIS-EI, nos termos da portaria de 1319, barra 23 do IMA. Como a CEAPA poderá contribuir para a implantação do SIN e a adesão destes ao SIS-EI e ao SISB como meio de ampliar a formalização e a comercialização dos produtos de origem animal no Estado. Os deputados que aprovam, mas desculpa, se encontram aprovados. Requerimento do deputado Coronel Henrique que subscreva-se, que requer, nos termos dos regimentais, que seja realizada audiência de convidados para entrega de votos de congratulações ao professor Romário Cerqueira Leite pelo reconhecimento recebido através de utilização de seu nome na denominação de uma espécie de carrapato, o Omblioma, em homenagem a esse brilhante profissional que contribuiu por mais de 40 anos com o estudo de controle de carrapatos e das doenças por eles transmitidas, tão importante para a saúde pública e para a produção agropecuária do Estado. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência ao Coronel Henrique. Muito obrigado. Reassumo a presidência. Indago aos deputados, se alguém quer fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.